Música 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 Acho que eu matei o cara com você Eu acho que eu matei Música 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 Caralho não, vidro nenhum ainda Também não Tem um refém ali pra onde eu tava, só não sei pra onde que entrega Talvez vale a pena a gente pegar Pra pegar uma grana Ó, tem um cara se aproximando aqui pelo 145 Cuidado Tem um cara pra ser morto ali no... Onde ele estava Mas eu matei ele, Saulo É o que tá atirando com você? Não, não, não Tem uma missão pra matar um cara que vai dar dinheiro Ah, tá, é a que eu peguei Como é que larga o refém mesmo? Não é É, no... 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 no mesmo botão Muito longe pra ir Olha a altura que eu tô passando os drones, véi Não, vidro nenhum ainda Não precisa de atenção Vem, vem pra cá, vem pra cá Eu acho que... eu acho que tem cara vindo em nós Atrás de nós Não, tem não Tamo safe Correndo geral, mano Será que o cara tá lá em cima da torre? Não duvidaria É que a gente tá numa ponta que não vai vir drone mesmo, cara Eu acho Ó, tem munição aqui Acabou de pedir munição Acabou de pedir munição 350 e 2000, aliás Quer munição? Deixa um pouquinho pra mim Tem meu Tem mais um ali pra ti Ah, não, eu já deixei Não preciso mais Ah, quer subir lá em cima? Eu tenho paraquedas, dá pra pular qualquer coisa Não sei se você tem Tá bom Dá pra mandar vir paraquedas? Não, não dá Tem um pará embaixo da gente, ali atrás Tem, vamos matar ele Ele deve ter nascido Esse cotoco Cara, eu tenho que comprar a injeção Tá lá, ó Com... Com... Aham Nas costas É foda Eu vou perseguir esse cara, velho É sua? É, né? É Tá, me sei ele aqui O que é que ele tá? Aqui atrás da montanha O padrão é iluminado O padrão é iluminado Eu não quero escudo, ó Se quiser pegar Não Pra porra, mas direita Nossa, tem um Uma parada marcada aí Olha o drop Vamos indo lá Já estavam na mesma área que nós, Saulo Bota pra estourar isso aí e vaza Porque o cara tá vindo, mano Tem mais um cara junto, ó Vou plantar aqui também, ó Pega o drop lá Tem aqui, Paulo Aonde? O cara me atacou Então foi... O cara me atacou um aliado Foi a... Vai ser quatro Matei... Matei mais um lá em cima Tem um cara Eu vou lá em cima ainda Saulo, tudo no... Tem um drop lá, ó Vem cá Ah, meu Deus Você tá solo aí, tá? Tem um cara ainda na sua direção, na verdade Ah, tem um cara ainda na direção do drop Tem um cara lá no drop já, Saulo É, eu tô com alta precisão aqui, eu consigo ver Tem dois vivos lá atrás Dois aí na nossa frente Será que ele pegou o drop, filho da puta? Normalmente Tá lá o cara, ó Não tô vendo, é onde? Não, 140 Tô vendo, ó Vamos ver o que ele pegou de arma É uma Mi-4 Mi-4A1 Desgraça, velho É, esse aqui era Ah, o cara tá correndo, Saulo Ó, o cara que atraso, nasceu que atraso, mano Aonde? Ali Aí dentro Meu Deus, os caras não ficam nascendo pra sempre, velho Que isso? É seu, né? Não, esse aqui é meu Ah, vai ter ninguém lá na torre, mano Eu tenho certeza que os caras subiu lá, mano A gente tá numa desvantagem do caramba Meu Deus, o cara nasceu de novo, velho Não, mano É demais Estão nós dois na mesma área pra gente ter noção, cara É o mesmo que eu consigo ver Eu tô na precisão Não tem ninguém perto, não Esse cara tá tudo longe Tem aqui pro 25, 1, ó Ou 2, né? Na verdade, eu não sei É meu Um deles é meu também Tá tudo longe, Saulo Preciso mandar algumas seringas, velho Acabei de fazer isso Tô morto aqui Pra esquerda tem um Pra esquerda tem um Matei um Tem outro Alvo de valor Matei Ah, você matou Boa Preciso seringa, preciso seringa Seringa, 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 seringa Ah, pedi Seringa, munição Tudo que é de bom Tá aproximando, tô aproximando, tô aproximando Um é meu Tá brigadinho Recuar um pouco Recuar um pouco Ou recua um pouco Eu acho que é um só É, tô Pega aqui, Paulo Não, peraí Já tô de vida aqui Peraí Mas tá com vida cheia Ó Tá aqui na nossa frente No 334 Pra direita, trata a pedra Trata a pedra, certeza Ou muito perto disso Dentro da casinha ali Quem sabe Ah, já tá aqui, ó Deu essa pedra aqui Miei ele, viu Miei, miei Aonde? Aí mesmo Onde você mirou Tava atrás dessa pedrinha aí Boa Nice Ah, cheguei com 19, mano Caralho, o cara me demorou rápido em mim Você demorou pra caramba pra puxar o mouse Você aparecendo ali É que eu fui no shield, né, cara? Em ti ele faz isso, né? Em mim, dá uma bala Ai, caralho, velho Pode pegar o canto aqui, ó Pescaria Caralho Isso, isso aí mesmo Tem uma A12 aqui, Saulo Aliás, uma SMG, na verdade Mas eu vou pegar uma aqui Eu queria aprender a marcar nesse jogo aqui É o botão do meio Só que como o Miabind tem Sei lá o que que tinha pro botão do meio Não entra o botão É pular, não é? É, mas não scroll, né? É pra pressionar a parada Tem uma maletinha aqui, Saulo Vamos matar o cara da maleta lá, velho Tá marcado no mapa aqui, ó Na direita Ó, tá próximo a nós O cara andou, velho Tá lá na nossa frente aqui, velho Sobendo ele Matei dois aqui, velho Inclusive o do valor alto Ó, uma seringa ali Mais pra frente um pouquinho Não tem arma? Não, arma tem lá atrás, velho Tem nessa cabana aqui Não, arma eu tenho uma... Destruiu um drone Tem arma aqui dentro Eu vou pegar o tamaletinha lá, velho Vou pegar mais um alvo de valor Ele mudou de lugar, ó Filho da puta Andou, é Vamos pegar ele Dá maior grana matar esse cara aí, velho A gente não consegue focar na missão, né? Que o negócio é ganhar o jogo É, a gente não é Ah, velho, ele andou de novo, ó Avistei ele Mas eu tô de doze Eu não vou conseguir matar ele de longe desse jeito Ah, eu tô de... Tá em cima das árvores lá, ó Ai, meu Deus Eu tô indo pra cima Vai grita de costas pra assistir Matei Granudo Passar essa... Acertou, me acertou Mas não tô vendo esse... Ah, avistei Dois Usa a cura qualquer coisa, Saulo Eu tô aqui porque eu tô de doze, velho Se quiser ir atrás nessa madeira aí Não, eram dois caras, velho Eu sei que eram dois Deram a volta pra esquerda Deram a volta pra esquerda É, tem um drone? Não, não Vai gastar todas as balas aí, Saulo Destruiu os dois drones que eu precisava Tá de munição se tu puder Ah, eu também te pedi o auto-precisão, mano Tá, quer pegar os caras? Agora eu consigo ver bem certinho eles são Não, tem três balas Devolva esse cara Como é que eu não... Filho da puta Saulo, na nossa esquerda tem um cara Tô vendo ele, ó Lá na torre, na torre, na torre Ah, velho, o cara me viu também Esse cara tá de scout, eu acho Boa O próximo tá perto de nós Na montanhinha ali Vou lá, vou lá que eu tô mal de bala Aí, 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 na sua frente, Saulo Na direita, direita de você 3-7 Matei os dois Boa Guarda, eu guarda a minha famas aí Nem vi onde você morreu, mano Não sei onde tá essa famas Ué? Saulo, tem um drop caindo aqui na nossa esquerda, ó Lá, ó E tem um cara perto do drop E tem uns caras mais pra direita Ué, cadê a minha famas? Não sei, mano Saiu voando, eu acho Eu tô de 12 aqui ainda Drop caiu ali Eu vou tentar pegar aquele drop ali, velho Olha lá o cara nas arvorezinhas O cara fica na dúvida se é teu ou não O negócio passou em cima de mim Não, eu não vou no dupe de nada Tem um cara na sua esquerda, Saulo Isso, aí mesmo Você tá mirando Matei T7 De dano Matei, matei Segurei, segurei, segurei Pra poder cair na minha arma Tem 10 segundos Tem uns caras vindo aqui pela direita Vou subir lá na torre, viu Descer paraquedas Os caras estão mais pra direita aqui, Saulo Pelo menos um deles Peraí, cara Eu tô com a minha arma onde eu morri, cara Matei um deles Tem a... Não tem mais realocação, né? Acho que não O cara tá mais ou menos, Saulo No... Ah, que sacanagem isso, véi O que aconteceu? Matei de novo Não, mata os caras, eles voltam, véi Recupou, recupou Tá na nossa frente, tá na nossa frente Já tem pedido munição Pediu duas munição aqui Vem pra trás Ele pediu alguma coisa também Ele tá onde eu tava Ah, nasceu de novo, mano Acabou minha munição Boa Tá, agora tá lá longe, cara Pode eu tô com munição, pelo menos Mandar vim Peraí que eu pedi vidro e munição Mano, vai nascer de novo, cara, véi Ah, não, gente Tá aqui embaixo de mim Embaixo de mim Tá por aqui, Saulo Eu acho É, bem perto de mim Ele tá na mesma hora que eu Filho da puta Ele tá atrás do negócio ali, cara Como é que ele não morreu? Ah, mano Que isso Olha o que o cara fez com você, Saulo Meu Deus, Saulo Meu Deus, mano Ó, matei esses caras dez vezes, mano Matei dez caras total Eu não morro Ficaria nascendo Não pei Vai entender Vai entender Tudo bem? Como assim? E aí É Tchau, tchau.